Olha, um homem caiu num golpe e teve um prejuízo de 50 mil reais. Alugou dois trailers e nunca recebeu nada. Olha isso. Esse serralheiro foi vítima de um golpe. Ele trabalha com a fabricação de trailers usados como food truck. Quando um suposto cliente o procurou para alugar um desses carros, ele achou que estava fazendo um bom negócio. A gente conversamos, acertamos de alugar um trailer para ele. Aí ele pagou, levou um trailer. Depois de uns dias ele foi e já pegou um outro trailer. A negociação foi feita e um contrato registrado em cartório foi assinado. O golpista chegou a pagar a primeira parcela do aluguel dos dois trailers, que são esses da foto. Mas depois o golpista desapareceu e levou com ele os food trucks. A vítima procurou a polícia, fez um registro de ocorrência online e agora o caso vai ser investigado aqui pela Delegacia do Recreio. Em 2023, os dados do Instituto de Segurança Pública mostram que de janeiro a outubro houve um aumento de 24% no número de estelionatos praticados aqui na região em comparação ao mesmo período do ano passado. O criminoso ainda tentou negociar a devolução dos food trucks. Ele quis extorquir Israel, como mostra essa conversa. O golpista diz, manda o Pix agora ou não respondo mais. Ele me pediu dinheiro para me dizer aonde que estaria o trailer. Mas como eu já notei que ele já levou o trailer e que não íamos devolver, daí eu já não passei a fazer negócio mais com ele. O criminoso não fez mais contato. O prejuízo da vítima foi de 50 mil reais. Os dois trailers levados pelo estelionatário eram alugados, assim como todos os outros que o serralheiro fabrica na comunidade Cesar Maia, em Vargem Grande, e estão fazendo falta. Eu nem estou trabalhando direito, não estou dormindo direito, não estou comendo direito. Eu tenho sim uma grande fé em Deus, que quem está assistindo a matéria vai reconhecer o trailer e vai estar ajudando a gente, a polícia. Obrigado.